Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala pra vocês Milton Balofa Você sabia que tem muita gente ganhando dinheiro com sites? Eu faço isso e aconselho você a ter um site profissional Sim, olha aqui, eu ganho dinheiro com essas plataformas e é simples e fácil Veja aqui alguns sites que eu mesmo desenvolvi e estão ali no mercado a bombar Eu vou acessá-los e vou mostrar-vos a interface Sim, esse é o site de uma agência fotográfica, olha aqui, eles fazem um conteúdo muito bom, muito bom Eu desenvolvi a interface clean, veja aqui, noivados, casamentos, eventos E já agora você que tem interesse em ter uma reportagem do seu casamento Nós temos um pessoal capacitado pra fazer a captura, né, o registro total do seu evento E se você quiser fazer uma sessão fotográfica, solicite na Milton Balofa Comente aqui que você vai ter o registro do seu evento de uma forma qualitativa Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui Se você vê aqui abaixo no rodapé, copyright, Milton Balofa Sim, eu desenvolvi esse site e o site tá aí no mercado há muito tempo Tem também lojas virtuais, olha aqui o exemplo dessa loja Uma interface limpa, veja aqui Equipa, produtos à venda Sim, com produtos à venda O pagamento é feito aqui E direito pra conta bancária, veja aqui Desenvolvemos sites, sistema de gestão, lojas, e-commerce Enfim, aplicativos, web Olha aqui Copyright, Milton Balofa Bem aqui abaixo do rodapé, a assinatura do desenvolvedor Então, tu podes ter, né, um desses sites clean pra sua empresa E você sabe que tem muita gente ganhando dinheiro com site hoje Eu sou um exemplo vivo E tenho aqui pessoas que já fizeram consultoria comigo Que estão ganhando já as suas primeiras rendas a partir do site Se você tiver um site e ele tiver muita visualização Tu podes escrever o teu site no programa AdSense Sim, veja o que o AdSense faz Eu não vou acessar, este é o meu AdSense Pra vocês verem Eu ganho com isso Mas Eu não quero acessar o meu AdSense Eu quero que vocês entendam Primeiro o que é o AdSense Eu vou maximizar aqui Veja aqui Comigo O AdSense é o serviço de publicidade oferecido pelo Google Os donos Olha bem Os donos do website podem inscrever-se no programa Para exibir anúncio, texto, imagem Mais recentemente, vídeo A exibição dos anúncios é administrada E gera lucro baseado na quantidade de cliques ou visualizações Sim, esse é o modo de você criar uma rentabilidade com o teu site Então se você ainda não tem um site Comente aqui abaixo o seu interesse de ter um site desenvolvido comigo E vai ter uma plataforma para começar o seu primeiro negócio digital Essa também é uma das formas de ganhar dinheiro em qualquer parte do mundo Tenha um website, inscreva-o no programa de parceiros do AdSense Ou de outra plataforma de afiliado e ganha uma rentabilidade Então, se você quer uma loja Um site profissional Para você pessoal Ou para uma empresa Solicita aqui a Milton Palov Deixe o seu comentário Subscreva o canal Dê um like Para me trazer conteúdos Sempre como esse Conteúdos bons Conteúdos bons E só para salientar aqui Esta empresa acompanhou o meu casamento Sim, acompanhou do princípio ao fim Nós temos reportagem Temos o nosso CD Temos o nosso álbum Temos os quadros Temos os quadros E o profissionalismo é excelente Excelente Eu tenho colaboradores hoje E eu só procuro o melhor Procuro o melhor Então, se você tiver interesse em um desses serviços Não hesite em solicitar Que nós vamos fazer com a qualidade de sempre A qualidade de sempre Seja uma loja Aplicação web Site profissional Aplicativo Android Nós estamos aqui para desenvolver para vocês Então, está aí Uma das formas de ganho Na internet Comece com o seu site ou blog E se não sabe fazer Pode solicitar aqui Que nós fizemos para vocês Falou para vocês Milton Balou